Eu estou achando o curso extremamente assertivo, superou as minhas expectativas e eu acho que acima de tudo é um curso que está me dando um desenvolvimento pessoal muito grande. Estou conseguindo fazer acima de tudo auto coaching e pensando em várias formas de colocar isso em prática na minha vida profissional. O Sullivan para mim é uma referência de profissional nessa área e a partir desse curso eu com certeza passei a admirar muito mais o trabalho dele, tanto como pessoa como profissional. Acredito que é acima de tudo acreditar na evolução do ser humano e de que nós somos capazes de auxiliar na condição de atingir qualquer objetivo. Acho que tanto a estrutura do hotel quanto a didática e a condução dos instrutores no curso. A ISLAC é uma instituição que passa muita credibilidade e com certeza é referência nesse início de atuação.